Agora você vai aprender uma receita super fácil de fazer, bem legal para você fazer no seu final de semana ou até mesmo hoje no almoço com um franguinho. Sabe, você faz sempre o frango do mesmo jeito. Você vai aprender a fazer de uma forma diferente. Então, a gente vai colocar... Eu tenho quatro filés aqui, se tem uma família com mais gente, pode fazer à vontade. Olha, eu vou colocar sal e tudo que a gente colocar, a gente coloca dos dois lados. Vou colocar também para temperar um dentinho de alho picado. Então, dente de alho, sal e a gente passa isso em todo o frango. Daí eu vou colocar um envelope de tempero sazão verde, que é o tempero para aves. Vou colocar aqui, coloco desse lado, depois eu vou colocar do outro. Participe da promoção sazão. Compre um tempero sazão, mais um caldo sazão e concorra a um prêmio por dia. Mais uma casa com carro na garagem. Para conhecer mais, acesse o site. Anote aí, www.promocaonsazon.com.br Então, a mesma coisa que a gente fez de um lado do frango, a gente faz do outro. Olha, é o seguinte, muitas vezes a gente faz sempre o frango, sempre as receitas do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui, na sequência, um molhinho de mostarda, que é muito simples, muito fácil de fazer. Então, você tempera o frango com alho, põe o tempero sazão verde dos dois lados, como eu estou fazendo aqui. Aqui, perfeito, e um pouquinho de sal. Então, simples, hein? Não tem erro, ó. Muito fácil de fazer. Quero que você faça aí nessa casa e faça também o maior sucesso aí. Aí, eu vou fazer o seguinte, vou acender o fogo aqui e você não precisa colocar muito óleo. Um pouquinho de óleo só no fundo de uma frigideira ou de uma panela. Aí, o frango, a gente, desse jeito, com ele úmido ainda, né? A gente tira da geladeira, a gente passa dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó, de um lado, bate na farinha, faz a mesma coisa do outro e a gente tira o excesso. Então, farinha de um lado, farinha do outro e daí a gente coloca aqui direto para fritar no óleo. O óleo está quente, importante. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, simples, passa de um lado, ó, simples, 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 ó. Passa de um lado, passa do outro, aqui faltou um pouquinho, não faz mal. Você vai e coloca de novo, ó, passa de um lado, faltou em algum lugar, você cobre. Aí, você vai e bate o excesso. Edu, não precisa passar no ovo, não precisa passar em nada? Não precisa. Aí, daqui, vai direto para a frigideira, ó. Um daqui, vai direto para a frigideira. Você não precisa completar com óleo, é uma base só de óleo. Aí, numa panelinha ao lado, você vai aprender a fazer um molho de moçada que é simples e muito gostoso. Vai fazer o maior sucesso aí na sua casa também. Você vai colocar uma colher de sopa de manteiga, anote aí, uma colher de sopa de manteiga. Você vai derreter numa panelinha ou, se quiser, fazer numa frigideira, fique à vontade para fazer com aquilo que você tem na sua casa. Aí, a gente vai derreter a manteiga, vai colocar uma xícara de chá de cebola roxa. Então, uma xícara de chá de cebola roxa ou uma cebola roxa média. E aqui, a gente dá uma boa fritadinha. Na sua casa, você deixa ali uns 2, 3 minutos fritando a cebola. Depois de 2, 3 minutos, você vai colocar 3 colheres de sopa de vinho branco. Ah, Edu, não quero colocar vinho na minha receita e tal. Posso fazer 100? Pode, não tem problema. 3 colheres de sopa de vinho branco. Aí, você vai mexer. Aí, eu vou colocar, para dar um saborzinho, meia xícara de champignon. Então, meia xícara de champignon, derreteu a manteiga, a cebola roxa. Depois, a gente colocou o vinho. Agora, meia xícara de champignon, tudo junto. Esse é um molhinho de mostarda, um molhinho fácil de fazer e muito gostoso. Para você não fazer sempre a mesma coisa, mudar sempre o mesmo franguinho. Vai fazer, vai ver que vai fazer o maior sucesso na sua casa. Ó, começou a ficar douradinho o seu frango, você vira, tá? Então, ali a gente colocou o champignon. Agora, eu vou colocar meia xícara de chá de mostarda. Meia xícara de chá de mostarda. Junto, então, na mesma panela. O champignon, a cebola roxa. Agora, meia xícara de mostarda que entrou. E você não para de mexer. Daí, eu vou colocar aqui, como opção, você pode colocar três colheres de sopa de mostarda em grão. Mas, por exemplo, ou pode colocar um punhadinho de mostarda em grão, ó. Três colheres rasas, tá? Agora, se você não quiser, não precisa colocar. Edu, não tem o mostarda em grão aqui. Como é que eu faço? Faz sem, não tem problema. Faz só com a mostarda tradicional. Ou, se você for no supermercado, você já viu aquela mostarda antiga? É a mesma coisa que a mostarda, mais ou menos, com a mostarda em grão, você pode usar ela também. Se você tiver... Ah, Edu, eu quero fazer com a mostarda escura. Eu posso? Pode? Fica gostoso também. Aí, aqui, a gente vai colocar o creme de leite. Olha, então, aqui no final, a gente coloca o creme de leite, duas xícaras de chá de creme de leite. E aqui, a gente pode abaixar bem o fogo. A gente colocou duas xícaras de creme de leite. Pode ser homogenizado de caixinha. Pode ser o creme de leite fresco. Edu, eu quero mais sabor de mostarda. O que eu faço? Ao invés da meia xícara, você coloca mais um pouco. Aí, aqui, eu vou colocar duas colheres de sopa de salsa. Duas colheres de sopa de salsa. E a gente mistura no final. Se você achar que precisa um pouquinho de sal, você pode colocar. Aí, olha que bacana. Você pode arrumar o seu prato. Deixa eu ver aqui, ó. Qual o lado está mais douradinho? Esse lado aqui, ó. Se você quiser escorrer o frango antes de colocar aqui, você pode. Se não, eu vou colocar aqui direto, só para mostrar como fica no prato. Então, você deixa de um lado, deixa dourado o outro. Daí, você faz o seguinte. Uma escorridinha nele. E daí, você... Com o molhinho de mostarda... Vou tirar aqui o arroz, ó. Tira o arroz. E esse molhinho de mostarda fica uma delícia. Vale a pena você experimentar. E ele fica pronto na hora. Você prepara, ele já fica pronto na hora. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Pode colocar ou em cima do frango, ou do lado do prato também. Fica bom das duas formas. Eu vou colocar aqui, ó. Pode colocar assim, ó. Hum! Fica uma delícia. Tenho certeza que todo mundo na sua casa vai adorar, ó. Esse molhinho é simples, muito fácil de fazer. Muitas vezes, a gente faz sempre a mesma receita. Você pode fazer o frango, mas você pode mudar. Faz um molhinho, resolve o problema. E esse mesmo molho de mostarda, você pode fazer com mostarda escura, que fica bom também. Eu ia te perguntar exatamente isso. Fica muito gostoso. Vale a pena você fazer. Espero que vocês tenham gostado. Lâmpa o dedo, lâmpa o dedo, lâmpa o dedo, lâmpa o dedo. Vamos estar aí, vai lá. Ah, sujou o dedo aqui. Agora que eu vi. Lâmpa o dedo, pô! Eu vou lamber o dedo, eu vou comer o prato. Ele é muito educado pra fazer isso. Não dá, não dá, não dá.